Minha torcida me ensinou quase tudo que eu sei O meu Flamengo é tradição e aqui no Rio ER Pra esse ano eu tenho planos e ninguém pode me impedir Ganhar libertadores do Mundial Servir E acima de tudo o Mego, 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 Mego E vamos pra cima o Flamengo, Mego, 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 Mego E acima de tudo o Mego, 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 Mego E vamos pra cima o Flamengo, Mego, 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 Mego Minha torcida me ensinou, quase tudo que eu sei, o meu Flamengo é tradição, e aqui no Rio ele é rei. Pra esse ano eu tenho planos, e ninguém pode me impedir, ganhar libertadores, do Mundial Servi. E acima de tudo negou, 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 e vamos pra cima Flamengo, negou, 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 negou. E aí E aí E aí